oi gente bom dia meus amores tudo bem tô aqui já no carro do meu sogro né a gente tá indo fazer compra aqui na frente eu vou mostrar né que meu sogro tá dirigindo minha sogra é vergonhosa então vocês já sabem cheguei de serviço tomei banho tomei o café troquei de roupa e tô indo lá com eles aí vou mostrar lá pra vocês um pouco né não sei se pode gravar mas vou tentar lá é isso gente eu espero que vocês gostem do vídeo já vai deixando um like aí no seu canal o seu canal já vai deixar um like aí se inscreva aqui no canal se vocês não for inscrito comenta bastante aqui se gostam de tipos de vídeos assim é isso meus amores me ensina nas redes sociais que eu tô deixando aqui na tela e na descrição do vídeo tá bom então vamos lá para o vídeo e já estamos chegando já ó é aqui na frente gente bem ali ó é rápido aí a gente vê de carro né porque é um pouquinho longe de casa e também para levar as compras no carro tô aqui com com a minha máscara chegando o bicho mulherão a música para que ela sepa me rende tá caro não é e já chegando ó estamos aqui escolhendo é bom é o que eu comprei tô tipo um tá usando ele é esse 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 aqui ó mas tá usando ele é só eu pedi ai gente e até sem maquiagem eu tô com essa bolinha aqui no olho que não some de jeito nenhum não é ter sol tá eu acho ela tinha estourado antes eu achava que era espinha só que apareceu de novo pegar feijão tá pegando os produtos de limpeza e é vergonhosa que só pegar o que é 70 70 e como que eu sei é o que é que não é que você me deu é o que nós sempre pega é a mesma coisa Que é grandão, né, gente? Tem Tem Tá na parte de frio agora Hum, parte melhor, que eu mais gosto Steak? Normal? Cadê? Aqui, ó, perdigão Não é perdigão não, é seara Né? Isso Cadê? Não tem perdigão? Bom, gente, a gente já fez as compras Já estamos indo pra casa Seus sogros estão aqui, né, colocando no carro É Bastante coisa, né? Quando chegar em casa, eu vou ver se eu mostro pra vocês Tá meio escuro Gente, nós já chegou em casa Minha sogra organizou tudo aqui, ó Na mesa, eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos, o que a gente pegou Tá bem rapidinho, só pra não ficar longo Ó, pegamos miojo Sazon Leite condensado Creme de leite Requeijão Que eu vou fazer fricassê Ó, creme de leite também Hum Bolacha, né, biscoito É, farinha de trigo Caixa de bombom Sucrilhos, né Cereal, que fala aí o povo Café Hum Peguei ovo maltine Suco É Isso aqui Macarrão É Mostarda Sal Feijão Pipoca Molho Três pacotes de arroz É Chocolatado, né Milho Macarrão Bombril Um creme de pele Esse coisa de peroba aqui, né Pra limpar os móveis Veja Tênis pé Esse coisa aqui De iogurte, né Danone Óleo Azeite Já mostrei os cafés, né Já mostrei tudo que tá aqui, né E esse negócio aqui pra fazer café E manteiga, tá, gente Aqui Pegar um absorvente Lenço umedecido Sabonete É Amaciante Pode falar alto, né Detergente Detergente Oxe, fia Sabon em pó Isso aqui é pra gente Isso aqui é pra lavar as roupas do Ian Que ele tem alergia É Papel toalha Papel higiênico Papel higiênico Açúcar Pegamos logo um fardo, né Pegamos Buxinha Álcool Shampoo, né O bomba O shampoo e condicionador Pegamos dois desodorantes Um pra mim, um pra minha sogra A pasta E aqui Bom, gente Peguei esse Essa bolacha Champagne, né Biscoito Acho que eu vou fazer um Pavê Caixa de bombom, né Eu já mostrei De frios, né Mistura essas coisas Pegamos queijo Presunto Pão de queijo A batata palha, né Pra fazer o fricassé Steak Hambúrguer Nossa, eu nem vi quando você pegou esses hambúrguer É Hambúrguer Batata E a tapioca da minha sogra, né Pode faltar E adivinha quanto que deu Tudo isso, gente Cadê a notinha, Rê? Atrás de você Vou mostrar aqui pra vocês Segura aqui Olha só o tamanho disso aqui, gente Enorme Tudo isso deu Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó R$ 787,77 Quase R$ 800 O bom é que agora vai demorar pra fazer compra de novo, né Mas é repor E tipo, ó Tem algumas coisas que a gente não comprou Tem algumas coisas que foi bem pouquinha Porque já tem aqui em casa, né Na verdade era só pra gente ter reposto Né, Rê? É Só pra reposto Mas A gente é gulosa, né A gente pegou um monte de bolacha Não sei pra quê, né Mas tudo bom E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se você ainda não deixou Já se inscreva aqui no canal Se você ainda não foi inscrito E Me siga nas minhas redes sociais Que eu vou estar deixando aqui na tela E na descrição do vídeo pra vocês, tá É Vou ver se eu consigo Trazendo mais vídeos aqui Direto pra vocês E é isso, meus amores Tchau, tchau E até o próximo Vídeo Tchau